Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer o primeiro vídeo de Maquia e Fala aqui do canal Ignore assim começar o vídeo com essa cara maravilhosa, né? Mas a intenção é essa mesmo Maquiar com vocês, conversar um pouquinho, falar agora sobre o meu novo estilo de vida E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, então vamos lá Gente, pra começar eu vou aplicar um hidratante aqui, esse aqui é da Clinique Ignore minha unha, gente, que eu tirei meu Acrygel, então elas estão tensas assim Até se recuperar um pouquinho vai demorar pelo menos uns 15 dias Mas eu tirei porque eu não gosto que há muito tempo, sabe? Com Acrygel, unha de porcelana Porque bem o maior a gente sabe que acaba danificando um pouquinho a unha Então eu evito, sabe? Ficar muito tempo com unha que não é minha, né? Minha de Acrygel e minha de porcelana Então assim, gente, isso aqui fala, vou falar sobre alguns assuntos E o primeiro assunto que eu queria falar assim de cara é sobre a minha penteadeira Então, gente, eu não sei se vocês sabem, mas a minha penteadeira chegou Chegou já tem, sei lá, acho que um mês mais ou menos, quase um mês Chegou no início de janeiro, é, vai fazer um mês ainda E tá faltando ainda, né? O espelho, os vídeos, que isso aí é normal Da gente ter que colocar mesmo por fora, não vem nada disso na penteadeira Porém, a banquetinha não veio, a Rusca pecou muito Gente, eu vou fazer um vídeo só falando da Rusca Design Mas assim, já adianto pra vocês, não comprem nada na Rusca Design Porque provavelmente vocês vão ter o mesmo estresse que eu tô tendo A não ser que você seja uma blogueira mega famosa De repente eles vão te dar um pouquinho mais de atenção Agora já tá até com a divulgada, tá? Essa questão da Rusca Mas assim, foi uma experiência mega negativa Não recomendo pra ninguém, porque demoraram demais Demoraram seis meses pra entregar uma penteadeira Entregaram com a banqueta faltando Não respondem meios com eficiência Enfim, gente, só coisas ruins Eu pretendo fazer um vídeo só falando disso Porque eu fiquei muito decepcionada mesmo Porque muitas blogueiras falavam mega bem, né? Da Rusca Design, que a Rusca era maravilhosa Que era isso, que era aquilo Acabei comprando, né? Até por achar que tinha os preços ok e tudo mais E acabei me decepcionando Se eu mandasse fazer minha penteadeira Sairia praticamente o mesmo valor E eu não teria um terço da dor de cabeça que eu tive com a Rusca Então, não recomendo Se você quer fazer uma penteadeira, faz planejado Compre em qualquer outra loja que não seja Rusca Vou passar agora um pouquinho de base aqui no pincel, tá? Então, essa foi uma grande decepção Do ano de 2015 Me decepcionei demais com a Rusca Não esperava mesmo que essa loja fosse desse jeito Que tratasse os clientes que nem lixo Que essa aqui é a grande realidade Elas tratam vocês que nem lixo A não ser, né? Que você seja uma blogueira mega famosa E quem sabe, né? Eles dêem um pouquinho mais de assistência Mas como eu não sou nem uma blogueira famosa Me trataram assim Mas enfim, vamos falar agora de coisas boas Eu queria falar pra vocês que eu tô mega focada agora Em mudar o meu estilo de vida Eu vou entrar na academia Já tô pesquisando algumas academias Mas mais importante do que isso, na minha opinião Mais importante do que a academia É a questão da minha alimentação Vou passar agora no corretivo Vou usar a Mineralize, tá? Gente, eu mudei muito a minha alimentação Nesses últimos dias Eu sempre fui uma pessoa que comia muitas besteiras Eu fiz um vídeo só falando sobre isso Eu não sei se esse vídeo vai ao ar antes ou depois desse MaquiFala Mas eu sempre fui uma pessoa de comer muita besteira Bebia Coca-Cola diariamente Muitas vezes por dia Então assim, eu sempre fui uma pessoa Que comia muita besteira, muita fritura Eu ia pelo menos de uma a duas vezes por semana No McDonald's, no mínimo No final de semana já era certo De pelo menos uma vez E durante a semana, às vezes, eu saio do trabalho E no centro tem muito McDonald's, né? Sempre às vezes fazia um lanchinho antes de ir pra casa Às vezes almoçava McDonald's Então assim, minha alimentação estava tensa Quando eu falo tensa, gente, é tensa mesmo É besteira assim, 24 horas por dia Comia chocolate adoidado Eu trabalho em banco A gente ganha muito chocolate Ganha muito doce em geral, sabe? Então eu estava ficando já realmente preocupada com a minha alimentação, sabe? Tanto que eu casei Eu não me pesei exatamente antes de me casar Mas eu acredito que eu estava pesando em torno de uns 57 quilos De repente 58 Que eu não casei também tão magrinha não Que eu já estava já nessa... Nessa vida assim, sabe? Meio corrida Nessa vida de comer muita besteira Então eu acredito que eu devo ter casado com uns 57 Ou 58 quilos Não sei Mas eu estava mais magra do que eu estou agora Bem mais magra Pelo menos uns 3, 4 quilos mais magra E assim, a gente casa, né? Além de ter toda essa correria do dia a dia Muitas vezes a gente acaba gostando, né? De fast food Eu já gostava E quando eu casei Eu comecei a gostar ainda mais de fast food Pizza, outback A gente sai muito, né? Quando a gente é casado A gente acaba saindo muito E foi o que aconteceu Eu estava saindo demais com o Anderson A gente estava indo para muito outback Muita pizzaria A gente pedia pizza para comer em casa Quando a gente não ia ter a pizza A pizza vinha até a gente E a minha alimentação foi ficando de uma forma Que eu comecei a me preocupar A primeira pessoa que começou a me dar toque Falou assim Tayane, você está exagerando Você está comendo muita besteira Foi meu próprio marido Ele falou assim Tayane, está complicado Tua barriguinha já está crescendo Tanto que as pessoas que já estavam há um tempo CMV, que estavam meio de CMV Perguntaram se eu estava grávida Se eu estava grávida Eu falei, não gente, não estou grávida Eu só estou gordinha mesmo Porque eu não tinha braço Não tinha perna Bunda mais ou menos Perna bem menos do que bunda Mas tipo assim, sabe? Eu era toda fininha E só tinha barriga mesmo Sabe? Mas é isso É refrigerante direto Fritura direto É cachorro quente Enfim, tudo que não presta o tempo todo Eu não tinha nem aquela coisa assim Ah não, só vou comer besteira Final de semana Aí o que eu resolvi fazer? Falei, não Preciso de dar um jeito na minha vida As pessoas já estavam perguntando Se eu estava grávida Por que eu estava engordando tanto E o casamento me engordou muito Mas não foi necessariamente o casamento Eu já não vinha com uma alimentação saudável E quando eu casei Eu piorei pelo menos o dobro Da minha alimentação Nem um pouco saudável, sabe? Aí eu falei assim Não, preciso dar um jeito na minha vida Preciso ver o que eu vou fazer Vou passar um blush agora, tá gente? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo Então se você não gosta de vídeo longo É melhor você não assistir Que hoje o vídeo vai ser longo Que vai ser muita conversa Muito papo aqui de amiga mesmo Vou passar agora um pouquinho de blush Então acabou que eu falei assim Não, preciso dar um jeito na minha vida Não tem como ficar assim Eu estou ficando muito gorda Eu estava ficando sem disposição Ainda estou, tá? Sem disposição de andar De querer fazer qualquer atividade De querer fazer qualquer atividade física É... Enfim, sabe? Tudo estava ruim A minha pele estava ruim Meu cabelo também Quando você come muita besteira E não bebe água Tudo tende a piorar, né? Aí foi quinta-feira Que eu falei assim Quarta-feira foi a minha despedida Do Outback Eu fui no Outback Estava com visita em casa Então a gente acaba jacando um pouquinho mais Quando você está com visita Você vai ficar fazendo coisa light, né? Coisa... Ficar controlando a alimentação dos outros Não tem como Então aqui em casa eu e Andressa É mais fácil a gente controlar a nossa alimentação E foi o que eu fiz Quarta-feira eu falei comigo mesma Na minha própria mente Eu falei Não, peraí Vai ser a última vez que eu comei Outback Comer esse pão O pão ainda é o de menos, né? Mas aquela batata, costela Sorvete Enfim Falei assim Não, não tem como Vou dar um jeito na minha vida Não tem como ficar assim E eu resolvi que eu ia emagrecer Pelo menos 4 ou 5 quilos No mínimo, sabe? É o resultado mínimo que eu espero Quero até emagrecer, quem sabe, uns 6 quilos Mas se eu emagrecer 4 quilos Tem certeza que já vai me dar uma diferença do caramba E então Quinta-feira eu já comecei fechando a boca Eu baixei o aplicativo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu baixei esse aplicativo aqui, ó My Fitness Bowl Não sei se vai dar pra vocês verem Por causa da claridade aqui Mas é um aplicativo que Que conta, né? As suas calorias e tudo mais Que você vai controlando As suas calorias Mas como assim, tá? Por exemplo Tudo que eu como Eu boto lá no meu café da manhã É... Por exemplo Lá eu comi uma banana com mel Eu anoto A banana com mel Nesse caso aqui É... Uma banana nanica com mel Tem 153 calorias E eu tomei uma xícara de café Então O café em si tem 7 calorias Mais açúcar Eu calculei 50 calorias 60 calorias Pelo menos Então Eu já vou calculando Algumas coisas na cabeça E algumas coisas no aplicativo mesmo Aí eu já coloco o meu almoço Hoje eu já sei que eu vou almoçar canja Eu vou pra minha vó daqui a pouco Então eu vou almoçar canja Aí uma canja de galinha Tem 115 calorias Então Eu vou somando tudo E Além de fazer isso De controlar Essas mil calorias diárias Que eu coloquei essa meta pra mim Gente Eu não sou nutricionista Já vou até avisar, né? Porque Aqui no YouTube Você tem que ter cuidado Com o que você fala Que as pessoas Devem tudo muito a sério Entendeu? Então Eu não sou nutricionista Não entendo nada O que eu entendo Foi que eu pesquisei na internet E que eu tô fazendo Por vontade própria mesmo Eu resolvi que eu ia emagrecer E já tive resultado Então Com essa questão De mil calorias diárias Eu já consegui perder 1 quilo Eu tava com 61,5 quilos Pela que minha bolsa não tá aqui Mas no vídeo Que eu vou fazer pra vocês Falando sobre isso Eu me pesei na balança Na balança da farmácia Que é a nossa A minha balança é digital Essas balanças de casa Cada hora elas dão Meio que gramas diferentes Não é uma coisa 100% exata Sabe? Eu falei Não, preciso ir numa balança De farmácia direitinho Que mede altura Mede tudo Aí Medi lá Minha altura Eu tava com 1,66 Mas eu acho que eu tenho 1,65 Tá? Então fica assim 1,65 1,66 E peso Eu tava com 61,5 quilos Eu estava mais gorda Do que eu pensava Porque na minha cabeça Eu tava com 60 quilos 60,5 quilos Às vezes chegando a 61 Só que quando eu vi Que eu tava com 61 quilos E 500 gramas Eu falei assim Jesus A situação não tá mais crítica Do que eu pensava Aí que eu acordei de vez Sabe? Eu fui Quinta-feira já tinha dado Uma maneirada Já tinha fechado Um pouco a boca Mas como na quarta Tinha ainda no outback Eu acredito também Que essas 500 gramas Tinha sido provavelmente Ainda do outback Que eu comi muita besteira Aí eu tô controlando Minha alimentação Quando eu tenho vontade De comer alguma besteira Eu como uma fruta Eu como uma gelatina Sabe? Gelatina sem açúcar Quando eu tô no trabalho Eu não posso comer Tipo uma gelatina Eu não tenho mais fruta Que eu não levo também Tanta coisa assim pro trabalho E sempre dá vontade De comer uma besteirinha Ou outra No intervalo do almoço Pra até você chegar em casa Sempre dá uma fome Lá por mais duas horas da tarde Três horas Ou então Antes de almoçar Eu sinto muita fome No horário Tipo assim De dez até meio dia Sabe? Até a hora que eu vou almoçar Então eu tô me controlando Bastante Eu passei agora O lápis de olho Tá gente? Eu vou fazer minha maquiagem Elaborada Não, senão o vídeo Vai ficar 50 minutos Eu não consigo falar É maquiagem Eu percebi isso E agora eu vou passar Esse rímel aqui Da Quem diz Berenice Que ele é maravilhoso E aí da minha amiga Tati Um beijo amiga Amo você Aí eu vou passar agora o rímel E vou continuar Falando com vocês Gente Essa máscara Alonga muito Vocês não tem noção Ela não dá muito volume não Mas ela alonga demais Aí Eu Nessa brincadeira Tipo assim De eu mudar um pouco A minha alimentação Quando eu tô com Quando eu tô com vontade De comer besteira O que que eu faço? Eu como um biscoitinho De polvilho Que vende numa casa De produtos naturais Que ele é sem glúten Sem lactose Ele é bem lightzinho Sabe? Ela pode comer um pacote inteiro Só porque não tem glúten Nem lactose Mas eu tô com uma fome A fome apertou Tipo assim Da uma hora que eu preciso Comer alguma coisa urgente Sabe? Porque senão eu vou passar mal Por exemplo Como alguns biscoitinhos Comprei um de cebola Também Que não É tipo integral Não chega a ser 100% integral Não Mas ele é bem saudável Também não tem glúten Nem lactose Então assim Sabe? Eu tenho Ali aqueles alimentos Que dão uma ajuda Pra mim Naquela hora De fome extrema Naquela hora Que eu não tô Não tô bem Que eu preciso comer Alguma coisa Que senão Eu posso até passar mal Então gente Eu não sou a pessoa Mais fácil do mundo Pra fazer dieta Por causa disso Que tem muita coisa Que eu não gosto de comer Eu não como Tipo eu não gosto De arroz integral Só que eu tô maneirando demais No arroz branco Eu tô tentando Evitar carboidrato Assim ao máximo À noite então Mas tipo até no almoço Se eu for comer arroz Vocês vão com muita vontade De comer arroz Eu vou comer tipo Um terço do que eu comeria normalmente Sabe? Eu tô diminuindo Muitas porções Tô comendo mais salada Que era uma coisa Que eu quase não comia Então Tô comendo um pouquinho Mais de salada Mas também não gosto De muita salada Só gosto de alface E pepino Então como que eu gosto Sabe? Eu não tô Fazendo assim Ai meu Deus Eu vou me obrigar A comer um monte de coisa Que eu não gosto Não Eu só como aquilo Que eu realmente consigo comer E o que eu gostava de comer Eu tento comer Em menos quantidade Por exemplo Eu gostava de comer arroz Como em menos quantidade Feijão Eu tava comendo pouco Então o feijão Eu mantive mais ou menos A mesma quantidade Que não é uma coisa Muito calórica E faz bem Que tem ferro e tudo mais Então tudo é saber dosar Desculpa se eu tô falando Um pouquinho rápido Tá gente? Porque eu falo rápido meio Então assim Tudo é você saber Dosar a quantidade Poxa Você não vai abrir mão De comer seu arrozinho Mas você Em vez de comer 300 gramas 200 gramas de arroz Você vai comer 50 30 Então assim No meu caso Tem funcionado muito E eu me pesei ontem Aliás hoje Pesei hoje de manhã Eu tenho maneira de me pesar Toda hora Eu sei que é errado Mas é um vício mesmo De ficar me pesando O tempo todo E eu tava com 61,5kg Na balança oficial Ainda não fui na farmácia Eu me pesava na farmácia Agora é só segunda-feira E eu já perdi 1kg Eu tava com 61,5kg Na verdade Daria menos de 1kg Eu hoje de manhã Por exemplo Eu tava com 60kg ali Certinho 60kg 60kg e 100kg Teria perdido tecnicamente 1,5kg Só que Sempre varia De manhã cedo Você não comeu nada Então eu sempre gosto De ter uma certeza No final do dia Tipo lá Umas 5, 6 horas Aí é uma noção real De o quanto que eu tô pesando Lembrando que a balança Sempre altera um pouquinho As gramas É normal mesmo Então Eu fico assim Na minha cabeça Que eu já perdi 1kg Que eu tava com 61,5kg Eu tô com 60kg A última vez que eu pesei Eu tava com 60,3kg Então Eu acho que até o final do dia Eu vou conseguir Porque hoje eu vou comer canjoso Vou comer coisas saudáveis Eu acho que eu consigo fechar Em 60kg ainda E minha meta Até o final de semana Lembrando que eu tô fazendo Uma dieta bem restritiva Tá gente Não tô conseguindo ninguém Fazer essa dieta Pelo amor de Deus Tô conversando mesmo Com vocês A minha vontade É perder pelo menos Mais um quilo Até sexta-feira Eu queria perder até o carnaval Os 3 ou 4kg Não sei se eu vou conseguir Mas já perdi um quilo Só que um quilo Não dá muita diferença Eu acho que só vou conseguir Ver alguma diferença Mesmo quando eu perder Uns 3 ou 4kg Que eu vou sentir de fato Mas já tô feliz Mas já tô feliz Que eu já tô vendo Que tá dando resultado Tô me sentindo Um pouco menos inchada Que o refrigerante Pão Essas besteiras Todas acabam inchando A gente também Não só engordando Eles incham E eu tô mega feliz Que eu já perdi Um quilinho aí Por baixo E pretendo perder Pelo menos Mais um quilo Ou um quilo e meio Até sexta-feira Eu sei que no início É mais fácil você perder Com o tempo Parece que o corpo Vai se adaptando Com aquela dieta E você não perde Com tanta facilidade Mas se eu conseguir Perder um quilo Em dois dias Eu acho que eu consigo Perder mais um quilo e meio Em uma semana Em mais cinco Seis dias Vamos ver né Se eu não conseguir Eu vou continuar nesse foco Deixa eu agora Passar o batom Calma aí Então gente Voltando aqui Eu já passei batom E o vídeo já tá mega longo Tá desculpem Mas então é isso Sabe Eu tô muito ansiosa Eu tô muito feliz Com os meus resultados Eu tô assim Conseguindo mesmo Ter foco Porque eu nunca consegui Fazer dieta Sempre quando eu tentava Ter dieta assim Hipocalórica Aquela dieta Mais complicadinha Eu não conseguia Tinha dia que eu Acabava na fritura Que eu acabava no refrigerante E a minha maior dificuldade Sem dúvida É o refrigerante Especialmente o coca-cola Os outros eu não ligo Mas eu tenho aquele problema Com a coca-cola Que eu sei que muita gente Também tem E eu tô diminuindo tudo Eu tô diminuindo açúcar Eu tô diminuindo o sal Eu tô diminuindo as besteiras O pão Carboidrato Refrigerante Tudo que eu puder diminuir Na verdade refrigerante Fritura Eu cortei por no mínimo um mês Eu não gosto de botar Metas muito longas Que eu sei que eu não vou conseguir cumprir Então eu prefiro devagarzinho Não vê que eu consigo Ficar assim de boa Sem refrigerante Muito tempo Sem fritura Eu vou ficar Mas a minha meta inicial é o quê? Perder meus 4 quilos Eu perdi meus 4 quilos Beleza Eu vou dar uma descansada Mas não descansar totalmente Vou continuar naquele foco De que eu não posso comer Porcaria No mínimo durante a semana Sabe? Eu não quero ser uma pessoa paranoica não Eu realmente tô sendo um pouquinho mais extrema Agora nem é tão extrema Que eu sei que tem gente Que consegue fazer uma dieta Bem menos calórica que a minha A minha tá em mil calorias diárias Eu conseguia Eu queria fazer pelo menos de 800 Mas eu não quero também comprometer Minha saúde E nem fazer uma coisa Que eu sei que eu não vou aguentar Manter até o final Então eu coloquei mil calorias Que pra mim Tá sendo ideal Tô fazendo isso Além da minha alimentação melhorar Pra minha saúde Entendeu? Pra um monte de coisa Pro meu corpo Pro meu Pra minha disposição Eu tô buscando várias coisas Através de uma alimentação melhor Pode ser que eu canse Pode ser que eu não queira Ficar muito tempo nessa alimentação Não sei Só o tempo irá dizer Mas já tô feliz Por eu ter dado um começo Sabe? Uma coisa que eu sempre adiava Adiava, adiava Resolvi começar E eu quero muito Que vocês continuem me acompanhando Agora nessa nova fase Eu vou sempre estar gravando um pouquinho Falando um pouco sobre isso Porque a gente falando É até melhor Que a gente consegue Meio que se controlar mais Sabe? Eu falo assim Poxa, acabei de gravar um vídeo Sobre isso Por que eu vou jacar aqui Fazer essa besteira De, sei lá Comer um pão com ovo Por exemplo Entendeu? Então quando você tá conversando Quando você posta isso no YouTube É mais fácil a gente conseguir Até acompanhar a dieta também Tá bom, pessoal? Desculpem o vídeo longo Mas eu queria muito conversar Sobre isso com vocês Não esqueçam de se inscrever No meu canal E de visitar meu blog Que é o